Quem é esse, com o nerf no protobelt, não é melhor fazer Corridor Noturno agora? Rodrigastro, fiz protobelt na passada, gostei muito e acho que vou continuar fazendo. F por Prime, Marquinhos. Ô mole, nós tá a duas vitórias pro challenge, eu tô tryhard, tá ligado? Se você deixar eu usar o flash na hora do First Blood, verdadeiro herói. Deixa eu usar o flash pra pegar o First Blood no bot, mano. Eu vou até usar lá no bot esse flash, ou o mid. Só que a sua pena tá de clean, você é o Takeshi, né? Se deixar eu flashar no bot, verdadeiro herói, meu bom. Fica a vontade pra escorregar o bombom aí, mano. O que que rolou no proto, mano? O protobelt foi nerfado, rapaziada, de 50% pra 30% de speed e durava 2 segundos. A velocidade de speed agora dura 1.5. Ou seja, a Riot tem seus prediletes. O item de tanque, item de tanque, dá 75% de velocidade de movimento e dura 4 segundos. Agora o protobelt dura 1.5 segundos, tá ligado? Que isso, mano? Bate no bagulho, Fiddle Fiddle. Vocês viram o Fiddle Bob Esponja? O que é isso? Pensando na morte do cabrito, velho? Oh! O que você tá arrumando, velho? O que você tá arrumando, velho? O que você tá fazendo dessa vida aí, ó? O que você tá fazendo aí, velho? Nada de ser burro, doidão. Não é burro, hein, mano? É pró-player ainda. Vai, Gragas, mate ele. Gragas? Deixa o cara é burro nada, ele é bom. Beleza. É, Nelson, hein, ô seu Nelson. Estacas, acho que você foi um pouco... Deitando no lado para relaxar. Vou flashar não, mano. Se quiser me matar, mata. Eu não vou flashar não, velho. Pode matar, pode matar. Não vou flashar não. Eu não vou flashar. Pode me matar. E, Furifollow. É gringão ele, né? Furifollow. You are the Bob Esponja. Olha o Gragas, mano. Gente boa, mano. Caralho, Gragão. Firmeza, hein, mano? Camarada. Esse aqui é camarada, mano. E a cabecinha, velho. Olha esse Gragas, que cara brother, mano. O cara tá full xzinho, mano. Tinha que bater agora, né, meu mumu? Mas tá bom, valeu. Tem que respeitar os caras não, mano. Os caras é pró-player aí? É melhor do que nós? É melhor de nós botar uma moral também. Sai fora. Você não vai gancar meu caçadinho, não. Eu tô aqui protegendo ele, mano. Botar que acham que ele é só a colheita do C, mano. Ele não vai dar merda. Esse aqui vai dar merda. Mas eu quero tentar, pra ter certeza que vai dar merda. Caralho, o caçadinho é mó forte, mano. Olha o dano que o caçadinho deu. Eu tô falando pra vocês. Caçadinho é roubado, mano. O boneco é quebrado, velho. Caçadinho é forte, velho. Olha o dano, velho. Já vou aproveitar pra ultar top. Pera aí que eu tô tryhard. Calma, galera, que eu tô tryhard. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Já ultam a cabeça dele, mano. Bora, 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 bora. Bora, delegado. Bora, 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 bora. Ultam a cabeça dele, amigão. Isso, ultam. Boa. Sem medo. O panto vai vir aqui, hein, mano. Mano, se o panto eu apertar R aqui, fodeu a tropa. Era o que ia acontecer. Eu já sabia que isso ia acontecer desde quando o panto tava morto, vocês viu? Que foda. Isso foi muito ruim pra mim. Eu perdi os dois campos. Isso foi tipo podre pra mim, tá ligado? Foi tipo um cocô. Foi bem cocôzento. Porque eu perdi o blue, eu perdi o sapo. Mas foi brabo, hein, mano? A cast tiltado? Por que que ele tá tiltado já? Porque, né, ele tá contra um caçadinho e nós aliviou um pouco pro caçadinho. Não muito, né, porque ele tem mais... Ele tem mais XP, né, mano? Takas é velho, tio Tato. Vocês respeitam o Takas, mano, porque o Takas tem história, tá? Eu sou Takeshi's Lovers. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Pra base, ô, Jeremias. Cara, o X-A é esperto, mano. O cara é esperto. Ele viu que eu apareci bot, ele só já foi instar alto. O Aralto é mil vezes melhor, velho. Mas a gente pegou um Dragão de Vento e eu tô de Fiddle, né? Então, vamos falar que é bom também, né? Lado positivo das coisas, velho. Quem, se você é fã do Raid Cal, eu sou fã de Jesus Cristo, mano. Do Raid Cal, carinha bacana. Jogava com ou contra ele antigamente, né? Faz tempo que nós não caí com ou contra. Que merda, eu vou ter que dar B. Eu não tenho nada pra comprar. Eu não vou dar B, não. Acho que eu vou ficar. Ah! Valfight deu B. Vou perder... Ixi, vou perder mais coisa. Eu vou morrer. Tá tepa, 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 amigão. Tepa, parça. Ah! Não, velho! Ah, dei mó... Ah, velho! Ia ser mó bonito, velho. Esse outplay. Oh, deixa não, mano. Mano, esse botão tá folgado, velho. Não deixa ele ficar roubando meu bagulho, não, mano. Aqui, ó. Vocês matam, vocês matam. Nossa, que flash foi esse? Nice esquivada, galera. Ai, que time bom, mano. Nossa senhora, que menino bacana, mano. Pena que eu não vou ter meu item, né? Mas... Pode, pode, pode. Caralho, que doideira que foi isso, né, mano? Pô, eu merecia não ter morrido naquela hora ali, mano. Tá bom. Olha, a decisão da Hexai, ela foi direto pro Aronguejo, tá ligado? Ele já aproveitou o Ganko Top. Talvez essa seria a minha decisão correta também. E pra lá era a correta, porque o drag vai nascer. Então eu tô clirando de baixo pra cima. Tinha que ser de cima pra baixo. Esse era o correto, tá ligado? Mas que benção que eu já consegui perceber meu erro. Aí, às vezes, a gente corrige na próxima vez, né? Pensa eu ser um Bob Esponja e não conseguir reconhecer o erro. Nossa, eu ia ficar triste, mano. É uma das coisas que mais me deixa triste. Permanecer na burrice. Pensa aqui, triste. E o Aronguejo ainda tá up? Nossa, velho, que benção. Esse aqui já é benção, ó. O Aronguejo tá up aqui, nós fomos abençoados. Pra que a Hexai ficou com medo de mim, porque ela não tinha informação minha, velho. Eu acho. Posso estar errado, né? Passaram o Aronguejo. Se tiver o gold no meu item, eu dou B. Não tem. Então vamos direto pro drag, né? Tamo chegando. Beleza, beleza. Tamo aqui, galera. Mayfair, mano. Mas alguém vai ter que matar. Eu não consigo pegar ele mais. Vou mamar o Takeshi de costas pro ult dele no mi. Ah. Vou mamar o Takeshi de costas. Não tem nem pra concluir o que eu ia falar. Mas basicamente eu mamei o Takeshi de costas. Ah, será que o Takeshi ouviu? Será que ele tem a noção que eu disse que ia mamar ele de costas, né? Pra não tomar ult dele da Cassiopeia. Então ele é, galera. Foda-se que vai dar ruim, mano. Ai, velho. Esse teste tem do dar a mamada até o final e usar as zonas na ult da Hexai. Era o Dream. Pode ir, Caçadinho? Não, não me tira. Não pode, não. Olha a pedra. Ah, eu podia ter usado zonas, né? Só que eu queria dar o W até o final. E a Hexai precisar me ultar. Ai, na hora que ela me ultar, você ia dar zonas. Nossa, a Hexai me deu 1.500 de dano. E eu tenho 1.300 de vida. Caralho. Eles podem ir barro, mano. Será que tem dano? Eu acho que não. Ah, a Lulu chegou. Eu tenho ult ainda, garoto. Eu tenho uns zonas. Eu tô tranquilo. Ai, velho. Eu sabia que não ia dar pra mamar até o final. Tinha que ter usado os zonas na ult do Takas. Vou dar pra ter reflex, né? Do... Da Cassiopeia e eu usar as zonas. Agora vai dar ruim, ó. Pro meu time, coitados. Tá bom. Faria tudo que eu fiz de novo. Nossa, a gente real tá startando isso aqui, mano. Mas é mais pra virar neles, né? Como é que eu sabia que você tava aí, hein, mano? Me responda, mano. Como que eu sabia que você tava aí, hein, mano? Ah, ele vai me ultar. Ele vai me ultar esse cabeça de pica. Não! Mas vai morrer. Eu acho. Morreu. Dá pro meu time Baron? Talvez. Só que tem Panther ou Vayne, né? Pode ser um pouco perigoso. Fiddle Tank ainda vale a pena? Não. Mas eu já fiz Fiddle Tank um tempo atrás. Eu fiz com o Zonias, Banshee e bota de MR, tá ligado? Isso é Fiddle Tank pra mim. Nossa, o caixão não vai morrer, mano. Ainda bem que eu não gastei meu Flash pra fazer essa jogada, né? O foda é que fazer Fiddle Tank, você perde muito o impacto do campeão, que é dar dano, né, mano? Fiddle dá muito dano, velho. Tipo, muito. Então, às vezes, não precisa você fazer Tank, sendo que você vai matar o 5 com o seu dano, né? Às vezes é bom ter essa mentalidade, mano. É isso, né? Qual é que é esse Flash aí, Moscando? O que que tem o Flash, Jandira? Você quer que bota o Flash pra jogo, Jandira? Jandira, Flashá tem Prime? Então, toma aqui esse Flash aqui, ó. Ó, ó, ó. Olha lá, nem precisava, mas toma o Flash aí, ó. Ó, nós já emenda aqui, ó, ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. DNA Speed do Brother. Bom dia, Marquinhos. Primeiramente, gostaria de te agradecer por ser esse ser humano incrível, por todas as coisas que nos ensina tanto no jogo quanto na vida, e te parabenizar pelo seu esforço merece tudo o que está conquistando. Vai ter Vellin hoje? É Vellin hoje? Na padalha, se os caras banir Fiddle e recarem na padalha. Mano, não vai ser GG, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mas eu só vi a cabecinha, velho. É isso? Ah, tá. Eita, é isso sim. Nossa, não vai ser GG. Fodeu, velho. Ai, nice Zonyas, velho. Ele jogou bem. Ó, porque o Kazaya não mata, mano. Aí. Tenta, 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 tenta. Isso, garoto. Só tenta. Boa, paizão. Tô bem posicionado. Será que eles me viram? Mas eu só vi a cabecinha, velho. Zonyas, Zonyas, Zonyas. Não consigo usar. Olha a pedra. Tchau, mano. Nice. Bem posicionado. Flanquinha, voltinha que eu dei. Muito boa, vocês viu? Jogão, galera. Jogamos bem, mano. Que benção, hein? Hoje sai o challenge, rapaziada. Ui, 508 pontos, mano. Tchau, mano. Pera aí. Beleza, beleza. Já tamo challenge. Tchau, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.